Eu sou o João, eu sou o João, pedimos sua proteção Pra levar nossa brincadeira com alegria e paixão Eu sou o João, eu sou o João, pedimos sua proteção Pra levar nossa brincadeira com alegria e paixão Repare seu coração, repare sua emoção Vamos fazer essa festa com amor e paixão Repare seu coração, repare sua emoção Vamos fazer essa festa com amor e paixão Eu sou o João, eu sou o João, pedimos sua proteção Pra levar nossa brincadeira com alegria e paixão Eu sou o João, eu sou o João, pedimos sua proteção Pra levar nossa brincadeira com alegria e paixão Prepare seu coração, repare sua emoção Vamos fazer essa festa com amor e paixão Prepare seu coração, repare sua emoção Vamos fazer essa festa com amor e paixão 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 A CIDADE NO BRASIL